Fala galera, estamos aqui no Jurassic Evolution 2 novamente, dessa vez aqui eu trouxe uma coisa inédita Algo totalmente diferente para vocês Claro que aqui ocorrerão algumas batalhas, provavelmente Mas eu pretendo soltar aqui as estrelas da franquia jurássica Dessa franquia que a gente tanto ama A propósito, aqui eu vou lançar já uma perguntinha para vocês responderem aí nos comentários Qual o seu filme ou pelo menos qual seriado ou filme ou qualquer alguma coisa relacionada à franquia jurássica que você mais gosta Diz aí para mim, se você gosta da série do Acampamento Jurássico Se você gosta dos filmes do Jurassic Park ou até dos filmes do Jurassic World Qual o seu preferido, comente aqui nos comentários para eu ficar sabendo E também qual é o seu dinossauro favorito Porque aqui, como eu já falei, a gente tem as estrelas Que nós temos aqui no caso todos os Velociraptores Desde os Velociraptores lá do primeiro filme do Jurassic Park Até os novos como a Blue, a Delta, a Echo, a Charlie Entre outros temos os Velociraptores também de 2001 Aqui nós temos a Indominus Rex Em sua totalidade temos o Espinossauro Também temos aqui o Tiranossauro Rex E o Giganotossauro que irá aparecer agora em Dominion Além também do Carnotauro Touro E também do Indoraptor Assim como também a Scorpius Rex As duas que apareceram A Bolota e também os Dilophosaurus icônicos Assim como o Triceratops Também, que na minha opinião É um dos dinossauros estrelões Que temos na franquia Jurássica Claro que a gente tem também o Brachiosauro Entre outros Você pode comentar aí qual você considera mais também Então para este vídeo nós temos estas estrelas E vamos ver a interação que tem entre eles Não necessariamente batalha, né? Mas vamos ver o que pode rolar O que pode acontecer Será que alguns vão caçar imbando junto com outros? Será que teremos batalhas de herbívoro contra carnívoro Ou carnívoro contra herbívoro? O que não faz diferença Porque seria carnívoro contra herbívoro do mesmo Então não faz sentido o que eu falei Mas bora ver aqui as estrelas Jurássicas E vamos ver o que vai acontecer Vamos soltar todos Vamos ver só a Blue saindo aqui E olha só Eita, nossa galera É a nossa Blue aqui, ó Muito épico, galera Já deu seu gritinho aqui E agora vamos liberar todos os outros Inclusive a Indominus Então vai estar saindo ali a Charlie E as outras E assim a gente vai soltar aqui por sequência Vamos ver aqui o Espinossauro saindo Eita, nossa Claro que esse Espinossauro aqui Infelizmente ele não tem a coloração Do nosso Espinossauro Mas já está valendo Esse aqui é o Espinossauro jovem Eu sei que vocês não conhecem aí É o Espinossauro jovem Quando ele era mais criancinha Mas está aqui agora para nós Vou dar uma olhada aqui por cima Porque facilita para a gente Já que é um deserto aqui E olha o Espinossauro Foi direto para a água Caraca, está tomando água aqui Bem feliz Beleza, está saindo aqui Os Giganotossauros Representando o Giga The Dominion Aqui temos os Tiranossauro Rex Aqui a Bolotinha saindo também Vai lá Bolota Scorpius Rex aqui A outra está bem aqui perto Olha, Cariciano galera Olha que bonito Ah, galera Interação muito épica Sério Ali deu uma carícia Enquanto isso Scorpius Rex Quem diria, né Que a gente iria presenciar aqui Todos os dinossauros Basicamente juntinhos Da franquia E acabou de falecer aqui Provavelmente Aquela Velociraptor, né A Alpha A gente sabe que no final Vai ficar verdadeira Olha Estão dialogando, galera Olha só Estão conversando Caraca Olha o que a gente presenciou aqui Uma conversa Eu acho que vão caçar junto Oh, está andando junto ali Caraca, está andando junto Que isso E opa Temos batalha aqui Chegando Tossauro vs Scorpion É ou não é? Não Só se encararam E saiu aqui Beleza Vamos ver Ó, batalha aqui Se morderam Já está com 49 61 E já botou para correr Ali para o lado É, nem rolou nada Deu só uma mordida E acabou Temos aqui, ó Scorpius Rex Já mandando aqui Uma ameaça Para a Bolota Vamos ver Ó, estão se encarando Vai acontecer a batalha Ali Deu uma rabada Na cara da Bolota Vai Bolota Dá uma nele Aí, ó Toma Você já conseguiu antes Consegue agora Quer dizer Mais ou menos, né? Ó, atacou Bah, eu acho que essa Bolota Aqui não vai sobreviver 15% 14 Voltou ali para correr Ficou com 82 Já está recuperando É muito forte Scorpius Rex Sério Muito forte Não tem, galera E aqui, pelo que parece A Indominus Né? Já atacou Um dos Scorpius Rex Caraca Não dá nem tempo, galera De raciocinar aqui Ó, a Indominus Mandou um grito Opa Vamos ver aqui Caraca Achei que ia ter Batalha de Giga Versus Scorpius Ó, está passando Para lá Lá no fundo Aqui, ó Window Raptor Acabou mordendo Aqui um dos Triceratops Um dos icônicos Estriceratops Vamos largar a gente Aqui em primeira pessoa Vamos ver Qual é que é Ó, aqui está o touro Caraca O tamanho desses Triceratops Véi Aqui Nossa, gigantescos Ali a Bolota Ok Vamos correr para cá Um Gigantossauro Ó o Gigão Ó o tamanho do menino O cara é grande mesmo Não é à toa que é Giga Engraçadão você, hein Realmente Um comediante Aqui temos o espinossauro Ó Dei de cara aqui Com o Raptor Nem esperava por isso Aqui a Blue, ó E aí Blue Me ignorou Vou usar a mãozinha nela, ó Mãozinha, calma Aí, ó Calma, mãozinha Enxergar esses Raptores De perto aqui É muito sinistro Sério mesmo Eu acho que está tendo Batalha lá, ó Vamos chegar correndo Já dei um pause Aqui no tempo Caraca Olha o meu poder, galera Ih, rapaz Foi eliminado, hein Dominus Eita E aqui Tiranossauro Versus Triceratops Uma batalha clássica, né Obviamente Vamos presenciar aqui Bem de pertinho Já deu uma Nossa Beleza Essa batalha aí Foi meio rápida Valeu, falou Nós temos aqui Ah Scorpius está atacando Triceratops Eita Já deu ali a cabeçada Nó Tomou, velho Mas eu acho que vai atacar de novo Aí, atacou Tomou uma de lado Está com 43% E 66% Cara, Scorpius é muito forte Eu sei que eu já falei isso Mas tem que frisar muito Ela é muito forte Opa Tiranossauro Versus Giga Já se encararam aqui Deram um ataque Enquanto isso Vários Tiranossauros E Gigas Correndo em volta Aí, tomou uma mordida Quanto é que está aqui, ó 85% Nossa Mais uma 36% Eu acho que O Gigas Tiranossauro se deu mal O T-Rex Aqui saiu na melhor Conseguiu ali Expulsar Vamos ver Cadê o Espino Espino está aqui É de boa Espino não lutou É como eu falei, né Ele é muito jovem Aí Aí, né Ele Não sabe muito bem Como é que se luta E tal Só está passeando aqui Tranquilamente E a propósito Esse vídeo aqui Não é relacionado A batalha em si Mas sim Ver as interações Que existem Entre eles Como a gente Presenciou ali A Indominus Com a Velociraptor Conversando ali De boas E também Os Gigantossauros Se acariciando E claro Tivemos aí As batalhas Que ocorreram Eu acho que vai ter Alguma coisa aqui Esse Espino Daqui a pouco Dá uma loucura nele Ainda mais jovem Desse jeito E aqui temos o Rex Ameaçando O Giga Lá do outro lado Ih, rapaz Chegou correndo Mais batalha Aí, galera É o prelúdio Aí do Dominion Tirar o Anonsar Versus Giga Vamos ver aí Será que vai ter a vingança? Eu acho que vai ter, galera Eu acho que a Rex Vai se vingar aqui 31 Ou não, né Ih, rapaz Não se vingou não Aí, ó Ih, rapaz Caiu, véi Igual o Prólogo Opa Batalha aqui Caraca Saltou em cima Velo Versus Dilo Vamos ver de pertinho Mais um salto Ficou com 84% de saúde E lá no fundo Tá tendo Toro Versus Rex Botou pra correr Vamos ver lá É, mas aqui já era, galera O touro já tá com 38% Nossa Vamos ver Deu ali uma cabeçada 64% É, já era, galera Seu correndo até Acabou-se Ó, o espinossauro Já mandou um grito aqui Pros veloci raptores E a bluta de costa ali Nem viu Não deve ter escutado Provavelmente E tá passando aqui Opa Ó, correu pra cá Ih, rapaz Tá tendo uma euforia aqui Será que eles vão tentar pegar ali O espinossauro? Há uma possibilidade O Velociraptor vai saltar aqui No espinossauro Caraca Saltou Chegou o outro Eita Nossa Saltou em cima Olo jogou pro lado Caraca Tá derrotando todo mundo O espinossauro loucaço agora Ih, pulou na cabeça Aí o outro pulou É muito o Velociraptor Pro espinossauro Coitado Pularam na perna dele ali E pulou na cabeça Jogou longe Ih, aquele lá já foi Não conseguiu pegar Ih, rapaz Será que Ó, tá com 17 É, eu acho que não vai sobreviver Galera Infelizmente O nosso espinossaurinho aqui Ninguém mandou dar um grito Na orelha da Bluna Eu acho que não vai sobreviver Tô aqui perto de ti Fica calmo, espino Ó, fica calmo Tô bem pertinho aqui Olha Começaram a atacar de novo Eita Nossa, tô muito perto aqui Ó, saltaram ali Ei, derrubaram Caiu Caiu Se levantou Caraca Eu achei que tinham derrotado já Tá todo mundo em volta do espino Olha a loucuragem, véi Olha a loucuragem Caiu Já, caiu em cima De uns 5 Velociraptor E bom galera Sobre esta batalha Então que a gente vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se divertido Foi muito épico Não esqueça aí De deixar o seu likezão E principalmente Vário sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu a todos Muito obrigado Até mais Tchau Fui Não esqueça aí De comentar Claro Qual o seu filme Série favorito E além também Do seu dinossauro favorito A estrela Que você mais gosta Desta franquia toda Valeu Fui Tchau Tchau